Padre César explica que a meditação cristã ajuda no bem-estar físico e psicológico. Quem medita se acalma, exercita o autocontrole, confia na providência divina e tenha certeza que Deus está ao seu lado em todos os momentos. Você exerce algo que faz parte do ser humano, que é o contato com o transcendente. Então, na meditação cristã, evidentemente, esse transcendente é Jesus Cristo, ou pode ser o Pai, o Espírito Santo, dentro da visão de Jesus Cristo. É você ter consciência de que você pode entrar em contato com Deus em qualquer momento, a qualquer hora. Não só porque Deus está dentro de você, Deus está em toda parte, mas certamente porque você, ele é o mais íntimo do seu íntimo. O sacerdote ressalta que a meditação cristã deve ser feita diariamente, mesmo nos dias em que estamos desanimados. Quanto mais contemplarmos a palavra de Deus, mais fortalecidos ficamos. Pode ser até que haja momento que você está numa situação tão assim, árida, que você não sinta nada, porque o ser humano quer sentir muitas coisas, mas tem momentos que você não sente nada. Então, mas não importa. Aí vem a questão da fé. Você tem que ter a fé que Deus está em toda parte e Ele está presente. E você vai trabalhando, você vai fazendo a sua meditação, a sua contemplação. E depois, com o tempo, você vai perceber que o seu inconsciente vai trazer para o consciente aquilo que você rezou. Então, na hora, o seu inconsciente não diz nada, mas o seu inconsciente está aprendendo, ele está absorvendo. E no momento necessário, o inconsciente vem à tona. E para fazer essa meditação, você precisa escolher um lugar gostoso, que te inspire paz. Aí é só fechar os olhos, respirar calmamente, e deixar que Deus se manifeste na sua vida. Muitas vezes, ele faz isso através do silêncio. Quando você for rezar, for fazer meditação, contemplação, você pega a Bíblia ou pega os Evangelhos, abre e vai vendo a cena. Você lê o texto, vai repetindo o texto, vai deixando penetrar em você, você dialoga com Jesus Cristo. Ou seja, vai sendo feito um diálogo. Então, você se projeta dentro da cena, e a cena é dentro de você. Então, é uma coisa única. Ela não é algo dividido. É uno. Então, essa é a meditação. E ela, nesse tempo que a gente está vivendo agora, de pandemia, nessa situação complicada, e que você se sente muito descoberto, inseguro, ela te dá uma segurança muito grande, porque você está sentindo que Deus está te protegendo, Deus está dentro de você. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto